Belo dia, belo dia, rodeio o calor, mas belo dia. Enfim, como eu mesmo diria, não é só de trollar, é isso que vive um homem, não é verdade? Então, não é só zoar na Mariana que eu vou conseguir fazer coisas legais pra vocês assistirem. Então, o que eu pensei? E também que eu não vou conseguir fazer coisas legais pra eu, né? Porque eu gosto de gravar os vídeos também, principalmente pra mim. Então, o que que eu e Nemanfu, cabecinha, brilhante, pensei? Estamos voltando às aulas e a Mariana queria muito material escolar específico. Falar a verdade, ela queria muito um fichário, tá ligado? Isso aqui é um porém. O pai dela deu a escolha pra ela entre comprar um material escolar novo ou ela fazer uma tatuagem. E eu pensei assim, pô, com certeza ela vai comprar um material novo e não vai fazer a tatuagem que ela tanto queria. E vem me falando há muito tempo. Então, por que não eu faço uma surpresa pra ela? Em vez do pai dela ter que comprar o material escolar dela, eu vou lá e compro o material escolar da Mariana, tá ligado? E dou pra ela o material escolar de 2020, que ela mais vai curtir de todos os anos que ela já estudou. Porque eu sei muito bem o que a Mariana gosta e eu sei muito bem o que ela quer. Ela gosta de coisas de anime. Pra quem não sabe o que é anime, são desenhos japonês, tá ligado? Eu também assisto, ela assiste e ela adora. E tem um anime específico que é o favorito dela, que ela tem até mangá dele, que ela nem lê, sabe? Ela deixa guardado, porque é como se fosse uma relíquia pra ela. Então, hoje a gente vai comprar o material escolar surpresa da Mariana de 2020. Eu espero que vocês gostem, eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for comprando, tá ligado? Falar a verdade, eu vou tentar mostrar, né? Porque eu não sei se em todo lugar pode entrar com uma câmera desse tamanho da minha. Minha câmera é tipo um trombolho, tá ligado? Parece um bloco, é muito grande. Então, se puder entrar em todos os lugares com a câmera, eu vou lá e mostro pra vocês. Mas hoje a gente vai pra muito, muito, muito longe mesmo. E eu vou também aproveitar que lá é caminho de um outro lugar. E vou buscar o meu amigo, que eu não vejo há anos. Anos, como eu falo? Anos. É mais ou menos uns 4, 3 anos, tá ligado? Na rodoviária. Ele chegou aqui em São Paulo agora. E eu acho que ele vai encontrar alguns outros amigos aqui em São Paulo. Então eu vou aproveitar e vou passar por lá e vou buscar ele. E vou dar meio que uma de Uber, tá ligado? É meio um Uberzinho e tal. Mas é porque é meu amigo, claro. Então, vamos lá logo buscar ele, porque ele deve estar me esperando, né? Já está na hora, como sempre. Nem afu, atrasado. Meu Deus, você faz tanta falta. Juro que eu vou comprar outro, tá? Mas antes eu tenho que ver aqui esse bagulho dessa cola. Ah, e vamos aproveitar e vamos checar, né? Da frente, ok. Do outro lado, ok. É, é só você mesmo, avelha negra. Mas logo eu compro outro. E assim, eu estava pensando muito bem onde que eu vou comprar isso aqui. Eu vou tentar procurar na internet uns lugares que vendem mais barato, tá ligado? Porque assim, muita pessoa me perguntou, nossa, é um embleminha 500 conto? É, é um embleminha 500 conto. Porque eu vou te explicar, toda loja pensa em ganhar dinheiro, certo? Não é diferente com a BMW, eles pensam também em ganhar dinheiro. Então, em vez de vender só o emblema que vai aqui em cima, eles vendem essa peça toda, tá ligado? E esse é o caro, eles tiram essa peça e colocam outro no lugar. Sendo que eu só perdi o emblema, tá ligado? Só pegar o emblema, não a peça inteira. Então eles vão vir aqui, vão tirar essa peça todinha e substituir por outra que tem o emblema. E mano, isso aí é uma facada, velho. Eu não vou pagar isso. Duas vezes não. Eu paguei uma vez que eu tinha acabado de comprar o carro e falei, ah, não, nossa. Vamos ser, né, vamos ser certinho e tal. Mas dessa vez não. Dessa vez eu vou procurar. Se tem gente que rouba, tem gente que vende. Ou talvez deve ter algum lugar que faça mais barato, né? Pra ser muito sincero, é isso que eu vou procurar. Não vou comprar um bagulho roubado. Então vamos, muchachos, que o meu amigo está me esperando. Tem lugar de dirigir muito rápido agora, porque já estou atrasado. Já volto, buscando ele, indo comprar os materiales da minha namorada. Nossa, mano, eu sou bilingue demais, na moral. Tá, beleza. Eu vim buscar meu amigo e eu tenho certeza absoluta que vocês não têm o mínimo de noção quem é. Demorou? Tenta chutar. Vai, comenta aí embaixo. Só pode comentar. Comenta mais uma vez, ouviu, boys? Comenta mais três vezes. Pode chutar mais uma. Calma aí. Mano, esse aqui é o Odin, velho. Quase. Pra quem não sabe, o Quase praticamente morou junto comigo em Campinas e os meninos, né? E faz o quê? Quatro anos? Faz o quê? Uns quatro anos, mano? Quatro anos, né? 2016, 2017. Caraca, faz tempo, hein? Olha, seguinte, mano, você deve estar morrendo de fome. Você chegou agora de Londrina. Nossa, saí de Londrina quatro e meia da manhã, cheguei agora duas horas. Então, ó, pro... Tá nada. Boa. Vamos? Vamos comer? Cara, não, porque a gente está no fim do mundo comprar na minha casa. Tipo assim, aonde a gente está? Não, não, o jeito que você falou foi o melhor, mano. Ele falando, eu falei, nossa, ele vai ter lugar topo. Ele vai ter lugar muito bom. Então, não. É que assim, velho, eu moro há uns 50 minutos daqui, então eu não conheço nada onde a gente está. É muito longe. Tudo longe, velho. Isso aqui que eu não consigo acostumar em São Paulo. É, São Paulo. Tudo longe, é tudo muito doido, é tudo... Nego doido, filho. São Paulo, literalmente assim, tá ligado? Zona Sul, Zona Leste, Oeste e Norte. Tudo longe. Quem conhece uma zona, não conhece a outra. É. Eu só conheço a Sul. Vai Londrina, você conhece até os atos. Vamos lá comer, a gente vai dar um jeito, mano. O cara turistana lá, tava mexendo o celular, tava até tirando foto. Assim, a gente veio a um lugar cheio de coisa chinesa atrás do bendito caderno da Mariana, sabe? O fichário que eu falei. Então, a gente veio atrás desse fichário. Eu, mano, andei, 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 andei aqui junto com o Coasme. A gente tá aqui faz mais ou menos uma hora, que a gente tá nessa rua aqui, andando de lá pra lá, tá ligado? A gente andou tudo isso, mano. Tá cansado de andar até, né, mano? Tô nada, mano. Tava vendo bagulho de aninho e tal. Pensei que você tá cansado. Nem sou o Taco, mano, mas tô lá. Vejo os bagulhos de Dragon Ball pro louco. Então, a gente andou pra caramba e não achou esse fichário. Então, o que eu vou fazer? Vou andar mais? Não, não, mentira. Não vou andar mais. A gente vai voltar agora e tal. Eu vou comprar tudo online, tá ligado? E, pra falar a verdade, eu vou comprar o fichário online. E os materiais, eu vou meio que fazer uma surpresa pra eles. E vou passar numa loja de material e comprar antes de chegar em casa. Pensa mais. Porque, mano, aqui os caras vão fazer. É, então. Vai demorar. Aqui, tipo, ia ser dois, três dias pra eles entregarem. Depois comprar online. Compensa muito mais comprar online. É, quando chegar eu faço uma surpresa, né? Eu escondo. Escondo embaixo da cama. Bota fogo, você acha? Ó, prova. Ó, prova, sim. Tadam! Em um cenário totalmente diferente, outra hora do dia, claro. Porque, igual eu falei, eu passei muito, muito, muito tempo mesmo com o Kwasney naquela avenida, sabe? Naquela rua onde a gente estava. E, assim, eu não achei o que eu queria, que era o fichário pra Mariana. Eu precisava muito de um fichário pra Mariana, que era o que eu queria muito pegar, que é a vontade dela, que era um fichário do Fairytale, que é de anime. Então, por isso que eu fui naquele lugar que é longe pra caramba da minha casa, é tipo, uma hora de carro. E eu fui lá, tá ligado? Pra tentar comprar esse fichário pra ela, só que eu não achei. Então, o que eu vou fazer? Pra não voltar pra casa sem nada e não conseguir fazer a surpresa pra ela, eu vou passar agora na Calunga e comprar alguns materiais escolares, demorou? Já já eu mostro tudo pra vocês, tudo que eu comprei. Eu vou comprar muita coisa. Eu não sei se eu vou conseguir filmar dentro da loja, então por isso que eu já tô falando isso bem antes, tá? Porque, assim, eu não sei o que comprar e, além disso, eu não sei se pode filmar. Então, tem duas coisas muito importantes aqui, tá? Porque eu já não estudo fazem anos, tá ligado? Eu terminei minha escola faz o quê? Quatro anos. Então, né, não tem... Eu não sei muita coisa o que comprar. Eu sei o básico só, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar tudo isso que eu não achei na loja física online, porque é mais fácil e vai chegar do mesmo jeito. E aqui na Calunga eu compro os materiais escolares dela, que é tipo, lápis de colorir, sei lá, mano, caneta, lapiseira. Eu vou tentar comprar tudo mais da hora, pra ela ficar bem impressionada. Então, vamos lá logo. Vamos entrar na loja, porque hoje é dia de surpresa e não dia de trollagem. Voltamos com uma mega conta de 458 reais. Deixa eu amassar isso aqui e jogar fora, né, porque presente é presente. Não é pra ficar mostrando quanto é que deu. E, assim, agora vocês vão perguntar, o que tanto eu comprei que deu 458 reais? Porque, assim, eu não comprei mochila, eu não comprei, sei lá, caderno, porque, como eu disse, a Mariana vai querer o fichário, então não precisa de caderno, e sim só o fichário, lixo. E creio eu que, tipo, as coisas mais caras que tem são mochila e caderno, sabe? Mochila e caderno são duas coisas muito caras, ainda mais quando se trata, tipo, do último ano escolar, que é um caderno com muita matéria e tem só uma mochila bem grande e bem resistente. Só que se a Mariana já tem, porque ela tem uma mochila que eu ganhei do Roblox e ela disse que quis usar essa mochila, pediu pra mim não comprar outra, então eu falei, tudo bem, tá bom, vamos deixar. Mas, assim, eu comprei pra Mariana praticamente tudo o que eu queria ter, tá ligado, na época que eu estudava. Na época que eu estudava tinha muita coisa que eu queria ter, mas eu mal tinha material escolar, porque, assim, meio que eu perdi tudo, sabe? Eu perdi todo o meu material escolar e também meu pai e minha mãe não queria gastar tanto com material escolar comigo. Então, eu fui lá naquela loja e comprei tudo, tudo o que eu queria ter e que eu achei que seria legal pra Mariana ter nesse último ano escolar dela. Tomara que até o final do ano ela não perca tudo isso, né, porque, assim, eu gastei 500 reais praticamente em material escolar. E tem muita coisa mesmo dentro daquela sacola. Parece ser só uma sacola normal, né, mas, assim, é uma sacola cheia de materiais escolar. Eu quero ver quando eu chegar com esse material escolar pra ela de 2020 o que ela vai achar, cara. Esse aqui vai ser o novo material escolar da minha namorada. Eu sei que tá meio feio dentro da sacola aqui, mas relaxa, vai ficar boninho, tá bom? Vocês vão ver se isso aqui não vai ficar lindo quando eu tacar em cima do sofá e mostrar tudo pra ela. Porque, cara, tem muita coisa. Tem coisa que eu nem sabia que existia na escola e que se podia ter, que eu comprei pra ela, que eu falei, mano, ela vem que ela vai usar isso aqui, eu acho que ela pode usar, então eu vou comprar. Porque, assim, a Mariana, ela é muito organizadinha, ela faz o negócio muito certinho, ela desenha bem, tá ligado? Então, eu foquei em comprar os melhores materiais que eu achei à venda pra que ela pudesse usar. Tudo o que eu comprei é do melhor, tá ligado? Mano, eu tô muito contente com isso, eu espero que ela fique também muito contente. Eu sei que ela vai ficar, porque, cara, tem muita coisa muito irada e muito bacana que eu gostaria de ter tido enquanto eu tava estudando. Eu aposto que muita pessoa que tá vendo esse vídeo aqui também gostaria de ter, tá ligado? Claro que alguns já tem, né? Mas, assim, nem todo mundo tem. Então, vamos ver agora qual vai ser a reação dela. Porque pela primeira vez, eu já fiz várias surpresas pra ela, né? Mas, depois de muito tempo, pela primeira vez, eu tô fazendo uma surpresa pra ela. E não é uma trollagem, é algo bom. Então, vamos sacolinhas de mercado, que vai ser uma sacolinha de mercado, né? E vamos levar isso aqui pra minha namorada. Nossa, tá pesado. Ah, cara, eu tô muito ansiosa pra vocês. E aí, mano? É pra você ver. Tá pesado, cuidado. O que foi? Eu te quebrou. Por quê? Esse é o material escolar. Eu só não achei o fichário que você queria tanto, sabe? Não consegui achar. Só que, fora o fichário, eu comprei tudo que eu acho que você deve precisar. E tudo que eu gostaria de ter enquanto eu tava estudando. Quer dar uma olhada? O que foi? O que foi? Por quê? Você achou que ia passar o dia inteiro fora à toa? Sério mesmo? Ah, o que é isso? O que foi? Abre e vê, meu. Quer que eu abra? Olha, então eu vou abrir. Já começou rápido. Por quê? Eu já comecei errado. Um grampeador? Lá vem que você tem que usar. Mas lá vem que você tem que usar. Olha só. Eu vou virar tudo aqui o que tem. Meu Deus, tem muita coisa. Patrick, você tem que comprar tanta coisa. Patrick? O que foi? Pra que tanta coisa? Onde que eu vou enviar tudo isso? Não sei. Se você não for usar, você vai guardando. Patrick, quantos anos eu não tenho, meu filho? Por quê? O que é esse negócio colorido? Ah, achei legal. Metálico, com dourado e prata. Achei legal. Você queria ter na escola? Sim. Ah, isso aqui eu uso pra fazer o quê? Não sei se eu uso alguma coisa. Você sabe que eu estou no terceiro ano, né? Sei. Por quê? Você sabe que eu estou no terceiro ano. Ah, mas você tem artes. E o que foi? Ah, mas você pintou alguma coisa? Você desenha bem? Meu Deus do céu. Pra que tanta coisa? Meu Deus do céu. Essa extensão é pra eu usar na... Não, não. Essa extensão é minha. Isso aqui é pra TV. O que foi? É, eu comprei uma de cada cor que você vive roubando as minhas. Não é que seja uma indireta, nem nada, sabe? Mas é que você vive roubando as minhas. Ah, e você comprou 70. Pra você não roubar nenhuma minha. Ah, entendi. Tem todas as cores sem imaginar. Não, tem todas as cores. Você comprou todos os materiais da loja? Não satisfeita com as outras, você comprou mais. Sim. É bom ter várias opções. Eu sei do que você gosta. Às vezes você quer usar... O que foi? Morreu com o quê? Clips? Cara, clips se usa, tá? Clips se usa sim. Clips se usa sim. O que significa? É que a Magali lembra você e você come bastante. Então, o que é o que é a Magali? O que significa isso? Está ensinando o quê? Para você anotar suas coisinhas. Quando vai ter prova, alguma coisa assim, sabe? Você está rindo da minha cara? Eu fiz um negócio de bombomgrado. Obrigada. Olha aí. Que rindo da minha cara ainda? Que cabeçuda. É porque eu não posso deixar o que você sabe. Se fosse eu, eu ia comprar o quê? Um lápis? Você ia comprar um lápis e uma borracha. Um lápis e uma borracha. Aí você ia comprar um lápis. Ó, eu comprei uma lapiseira muito boa. Nossa. Você não comprou? Eu não comprei o quê? Que tem? Sim. Que canetinha. Eu não sei. Lá vem que você vai usar canetinha. Eu comprei tudo que eu achei que você usava na escola. E quando eu estudava, eu vi o pessoal usar. Ah, quando? Tem problema. Faz um tempo. Eu não sei desenhar, mas eu vou começar a fazer. Olha que eu te elogiei falando que você sabia desenhar. Olha, é que eu achei sua cara. Ah. Eu achei sua cara. Olha, tem um monte de coisa. Cola que se usa. Mais caneta para você usar. Mais outras canetas, porque eu não sei se você ia querer estar aqui. Réguas. Dois tipos de réguas. O que é isso? Eu não contei de dois tipos de réguas. Tem três tipos de réguas. Para que um marca-texto desse? Um marca-texto desse tamanho. Não sei. Para você marcar o texto. Lápis de cor pastel. Eu achei muito legal esse lápis de cor. Esse negócio para você não esquecer. Nunca essas coisas. Mano, esse estojo que eu achei muito irado. Tem outra régua. A terceira régua. Tem os lápis de cor metálico. Você está pintando com a minha cara. Não é possível. Por quê? Esses são muito legal. Eles são metálicos. Dá para você pintar as coisas de ferro. É muito legal. Olha, esse aqui é seu negócio de apontador. Faz isso aqui. Eu não sei. Eu achei legal e peguei. E aí, gostou da surpresa? Só falta seu fichário agora. Você falou tanto para mim de um fichário. Eu juro para você. Eu procurei bastante. Só que eu não achei. Não tinha um fichário do Fire Tape. Porém, vamos fazer assim. Se você quiser mostrar mais detalhadamente para o pessoal, faz um vídeo no seu canal em que você mostra o material escolar. Pode ser. Quando chegar o fichário, você vai lá e faz um vídeo mostrando que você mostra o seu material escolar e mostra detalhadamente as coisas. Porque tem muita coisa. Literalmente tem muita coisa. Tem um estojo. Tem um estojo aí que eu não sei nem como ele funciona. Você vai ter o melhor material escolar da escola, hein? Está anunciado. Ninguém vai conseguir ter um material escolar melhor que o seu. Eu quero falar. Ah, mas eu quero um desenho de mensagem. Quanto tenho? Ah, mas eu quero... Tenho. Ah, mas eu quero... Tenho. Mostra a sua língua para mostrar que você está feliz. O que foi? Está tacada? Está tacada agora? É isso que você faz. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Deixa o gostei para mais. Não esquece de comentar uma coisa para todos os comentários. Tchau. Até o próximo vídeo no canal. Fui.